Bom dia, povo do grupo! Boa tarde, boa tarde! A firma já começou a obra da estrada de Boninal, a 148 aí, ó. Já deu em lixo aí, tá vendo aí? Então aqui vai ficar bom, pelo menos tá colocando um barro aí, um cascairo aí, um sei lá, um barro, cascairo misturado com alguma coisa aí. Algum produto aí. Vai ter trocamento aí, amigo? Ó, vai ter trocamento, sim, aí deu certo, né? É da Caipó aí, né? É da Caipó. A Caipó tá aí a empresa que pegou ali, que tem a estação. Caminhão lá, ó, BA 148. Tá colocando um barro, vai melhorar, vai melhorar, né? É melhor do que a buraqueira. É alguma coisa, né? Pelo menos a gente não sofre tanto, né? Vai ter um pouquinho de poeira, mas... Tá melhor, vai ficar melhor. Graças a Deus tá melhorando. Olha a caçambona aí da Caipó. O pessoal tá aí trabalhando. Isso aqui não vai parar, não. Vai levar até o entrocamento lá da BR 242. Vai melhorar um pouquinho, né? É isso aí. Tá melhorando, vai melhorar. Melhor do que nada. Tá aí, ó. Tá tampando um buraco com barra aí, botando um barrinho aí. Vai melhorar. Tá bom. É isso aí. É nóis. Vamos lá. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado.